Bom, eu falei em cantora baiana para o Ministério da Cultura, pois teve roda de samba ao vivo na noite da diplomação, na casa do advogado do PT, o Cacai, conhecido, naquela foto de Bermuda no Supremo. Estavam lá o presidente da Justiça Eleitoral, o presidente eleito, presidente do TCU, ministro Lewandowski, Gilmar Mendes. Uma confraternização geral que me faz lembrar o final da Revolução dos Bichos. Muito, muito estranho, porque se você contar para um alemão ou para um americano, que ministros da Suprema Corte e do Superior Tribunal Eleitoral, que lá não existe, que estavam confraternizando com o presidente eleito e com o advogado do presidente eleito, do partido do presidente eleito, eles não vão acreditar. Vão achar que é mentira da gente, porque é uma coisa assim inexplicável. Eu estou vendo, tem gente aí, meu amigo Carlos Alberto Sardenberg, eu vi na CBN, ficou escandalizado com isso. Está cheio de gente escandalizada com isso, mas para eles já é natural. Não tem problema nenhum, inclusive, de mostrar isso e tal. Não tem. Não tem.